Em 2015, a economia perdeu o fôlego. Parou o comércio, parou a indústria, o desemprego foi muito alto. Todo mundo endividado, com muita dívida. A gente tem que comemorar porque a gente passou com muita saúde, paz, alegria. É uma hora que a gente tem que comemorar, sim. Depois de oito anos de economia em alta, os últimos três foram de desaceleração. O governo federal gastou mais do que podia. O Tribunal de Contas disse que a presidente usou o dinheiro emprestado dos bancos públicos para pagar benefícios como o Bolsa Família. E só depois devolveu o recurso, o que seria proibido por lei. A manobra ficou conhecida como pedalada fiscal. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment contra a presidente. Na hora de escolher quem investigaria, teve troca-tapas. O Supremo Tribunal Federal interveio e o assunto só voltará a ser discutido em fevereiro. O impeachment é um processo político. Nesse sentido, ninguém quer o impeachment. Você não tem oposição querendo impeachment, você não tem a manifestação do povo na rua querendo impeachment. E a oposição não quer o impeachment por quê? Porque a nossa economia e o nosso não vai funcionar e não vai melhorar no prazo curto. Se a presidente Dilma errou, o que dizer do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que também é investigado por corrupção na Operação Lava Jato, suspeito de manter milhões de reais não declarados em contas em paraísos fiscais? A corrupção, para todo lado que você vai, está tão difícil. A gente não está sabendo o que faz. A crise política instalada no Congresso afetou a economia. Todos os indicadores econômicos nos mostram que nós tivemos um ano horrível. Você teve, por exemplo, o pior Natal registrado no varejo nos últimos 12 anos. Você teve uma carga tributária recorde, comprimindo o desempenho da economia de 2 trilhões. Isso não é brincadeira. Nunca se arrecadou tanto. Quando o assunto é economia, uma decisão política errada reflete diretamente no mercado. Como consequência, atinge o trabalhador. Em 2015, só em Uberlândia, 1.291 pessoas ficaram desempregadas. O governo municipal sentiu o baque. Na hora de aprovar projetos para tentar amenizar a situação, os vereadores da Câmara de Uberlândia seguiram o exemplo dos deputados em Brasília. Empurra, empurra e troca tapas. A gente confia nos políticos e tal, pede os votos. Então, depois que a gente vê um vexame desse aí, a gente fica sem graça com esse tipo de coisa. Na educação, o município falhou na escolha da empresa para fazer o transporte escolar. Foi uma dor de cabeça até a justiça corrigir os erros. Erros também na gestão da saúde. Com dificuldades financeiras, os problemas se agravaram. Faltou dinheiro para pagar os salários dos médicos e outros milhares de funcionários da saúde. Que cruzaram os braços porque o salário e o décimo terceiro atrasaram. Com a chegada de 2016, qual será o caminho para mudar isso tudo? É um processo muito lento o sistema político de coordenar virtuosamente mercado e urna. Então, a nossa crise é que essas duas dimensões não se encaixam e funcionam em tempos de lógica diferente. E quando não se encaixa, nós temos como resultado a crise, que é o subdesenvolvimento, o não funcionamento das instituições. Nós temos, nesse conjunto, os tempos diferentes que fazem com que a nossa crise ainda seja muito longa quanto a sua possibilidade de desenvolvimento virtuoso. E como fica o impeachment da presidente Dilma? O impeachment estão colocando como uma solução mágica. Estão colocando como solução mágica. Como se tira a Dilma e o país vai ficar maravilhoso. Não vai, gente. Vai ter que retomar. O Congresso vai ter que retomar as funções dele, que ele praticamente não cumpriu no ano de 2015. Eu acho que essa foi a principal questão do Brasil. O brasileiro tem que continuar tomando posições políticas e em favor da maioria, do bem comum de todos. A filósofa diz que as escolhas políticas são reflexos das pequenas ações erradas que a população comete no dia a dia, como estacionar na vaga de deficiente, parar na faixa que é reservada aos pedestres e os pedestres que se arriscam onde não deveriam. Levar vantagem, ela está impregnada na sociedade. Aliás, nós somos o reflexo de como uma sociedade é organizada, nós somos determinados por isso. Portanto, somos determinados e determinamos. Porque se mudamos no dia a dia, se cada um muda, vai exigindo também mudanças políticas e econômicas. 2016 deve ser mais um ano difícil, mas se o lema é, vamos na fé, porque sem ela não se anda, que venha o ano novo. É melhor que a gente seja um pouquinho pessimista, segura um pouquinho, porque a hora que vier a data esperada, qualquer coisa que acontecer será melhor do que você tiver sido muito otimista e tiver esbanjado e abrido a sua carteira. E aí